Com a nova banda larga da Oi, você pode baixar aquele filme enquanto seu filho joga online, sua esposa vê vídeos de beleza e sua filha fala com o namorado que mora fora. Ou seu filho estuda online e sua filha vê aquele filme de fora com o namorado. Ou ainda ver um filme do seu filho surfando enquanto sua filha dá um fora nesse namorado. Olha que beleza! Nos combos da Oi, você tem banda larga de 20, 25 e 35 mega pra toda a família usar ao mesmo tempo. Ligue 0800 031 0001. Oi, porque seu mundo não para. Oi.